A Secretaria Municipal de Assistência Social, o SEMAS, está divulgando um link para preenchimento de uma pesquisa para que possam ser realizados e oferecidos alguns cursos para as famílias de baixa renda. O objetivo da pesquisa é entender, conhecer e trazer a necessidade da população. Essa pesquisa, através dessa pesquisa, nós vamos saber qual curso que a população tem preferência e aí nós vamos estar administrando esses cursos. A preferência será para as famílias cadastradas no Cadastro Único. André, então quer dizer que o SEMAS está fazendo uma pesquisa disponibilizada por um link e quais cursos que estão sendo disponíveis? Os cursos disponíveis são vários, vou citar alguns. Tem padeiro, tem confeiteiro, tem costureiro sobre medida, tem corte de costura, manutenção de mecânica de motocicletas, operador de retrocavadeira, dentre outros. A SEMAS está trazendo essa pesquisa para saber qual a necessidade da população, o que eles mais precisam. E aí, de acordo com a necessidade da população, nós estaremos administrando os cursos. E não se esqueça de manter o Cad Único atualizado, pois o benefício será destinado a famílias de baixa renda. A atualização cadastral é a cada dois anos, a família tem que estar fazendo. Todos os documentos pessoais, original, a gente não pega cópia e é só presencial, atendimento só presencial. A gente não está fazendo atendimento nem online e nem por telefone. E para as famílias que ainda não sabem se tem o Cadastro Único, se tem direito à tarifa social, ou qual programa que ela consegue se enquadrar, pode estar vindo nos procurar aqui na SEMAS, na antiga rodoviária aqui na Avenida São Paulo, que a gente vai estar orientando em qual programa que ela consegue se encaixar, qual programa que ela tem direito. Então, gällerçamos a感じ cometer esforço por放 sapp�, que os estudantes estão ativos e o banco que é direito a pontuar, que é vícioổ, ou? Então, para você levar para os estudantes desse sistema, atendimento e em gingem sair Obrigado.